Gente, bom dia viu, porque boa tarde, tá perto de boa tarde, mas eu não comi ainda, tava precisando dormir, da forma que eu dormi, muito, tava precisando dormir muito, acordei na estante, acordei mais cedo, aí eu voltei a dormir, aí eu acordei na estante, tava precisando desse sono, chega o corpo ficar leve, porque eu tava tendo insônia esses dias, e eu tava no mau humor, mau humor, que nem eu tava me suportando, porque quando a gente não dorme é desse jeito, mas graças a Deus, eu dormi tarde, eu dormi tarde, lógico, eu dormi três e pouca da manhã, mas eu também consegui acordar tarde, porque eu tava dormindo tarde, eu tava dormindo cinco horas da manhã, e eu tava acordando nove, então, peça. Tem muita coisa mesmo do enxoval da criança, que eu tô comprando pela Shopee, as coisinhas do quarto, tô comprando esperando chegar, o que vocês acham de eu fazer um vídeo de achadinhos da Shopee? E aí eu coloco valores, coloco o link e tudo mais, tava pensando em fazer, trazer esse tipo de conteúdos, tá chegando aos poucos as coisas, já chegou três pedidos que eu fiz, aí essa semana eu acho que chega tudo, aí eu tô pensando em gravar um vídeo pro feed, de achadinhos, e são coisas top, viu, e tipo, a qualidade, surreal, surreal mesmo. Gente, aí eu vim aqui na cara de manhã, pegar, hã? Tô, tô caindo, né? Vou pegar outras encomendas que chegaram, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês, mas só falta uma, tô botando uma única, abre aqui a porta! Uma única encomenda, pra poder gravar. Meu senhor, não pense que eu tô esquecida do dinheiro que você tá me devendo, não, viu? Dinheiro? Que o senhor tá pagando de doido, e eu não tô esquecida, me pediu pra não cobrar no São João, e hoje já passou. Você vê que é isso, falar de dinheiro, tô tão... Eu tô falando sério, que pra eu é assim, ele pede dinheiro aos outros emprestaram, e ele esquece que ele pediu. Mas eu não esqueço que eu emprestei, não, eu tava até esquecida, mas aí eu lembrei, para aí pra pegar Daniel. Rapaz, eu não tô acreditando que minha filha, blogueira, tá me cobrando 500 reais que me emprestou há mais de dois anos. É, eu não acredito nisso não. É, não é só o João não, não é só o João não, é pesadelo que eu tô vivendo. Minha filha, graças a Deus, com fé em Deus, seu filho vai ter um bom chá, e Deus vai lhe dar dinheiro pra você fazer isso. Para de ficar me cobrando, em pleno São João, eu tô lhe convidando pra vir comer uma boa feijoada, e você me cobrando 500 reais. Aí, Carla, eu não tô acreditando no que eu tô escutando, Carla. Eu aqui levantando sua bola, sua moral aqui com o povo, falando do meu prazer de ter você como filha, meu netinho que tá vindo aí. Rapaz, eu não tô nem acreditando, tô triste. Gente, ó, chegou quase tudo, né, porque só faltou uma coisa, mas essa coisa que falta é bem importante pra colocar no vídeo. Então, vou esperar chegar, pra mostrar tudo direitinho pra vocês. O que não come de jeito nenhum, quiabada, não gosto. Nunca gostei, a consistência do quiab, aquele negócio... Gostou, não. Por que não fala quantos meses tá a feminina aí? Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar expondo tudo sobre a minha gravidez. É uma coisa que a gente deve ficar mais reservada e não expor totalmente tudo, sabe? Então, eu não gosto de estar falando o tempo exatamente que eu estou. Mas saiba que eu já estou no segundo trimestre. E é isso. Será que vem uma menina por aí? E não me achei errada, não, por falar, por não falar, por não querer falar exatamente o tempo que eu tô. Cada um acredita no que quer, né? Eu acredito muito em energias e é isso. É necessário eu respeitar a decisão do outro. E o quartinho, eu estou ansiosa pra ver. Então, eu tô comprando algumas coisas, mas ainda eu não comecei a reformar do quarto, porque eu quero saber o sexo primeiro, pra poder fazer o quarto no tema. É reformar, né? Colocar o tema direitinho. Por isso que eu ainda não comecei. E aí E aí E aí